A partir do início do mês de maio, o Intermarcha de Elvas disponibiliza aos seus clientes a loja online. Através da internet, será possível fazer as compras tendo duas opções. Levantar a encomenda no novo serviço Drive, de superfície comercial, ou receber em casa os sacos com as compras. É mais uma aposta na inovação, sendo a loja de Elvas a primeira, no interior do país, a aderir este serviço. Será um serviço inovador, é um serviço que vai à procura das necessidades, quer do cliente moderno, quer da população mais idosa. Eu acho que Elvas e o nosso Alentejo vai beneficiar bastante deste serviço e eu acho que esta população já merecia esta atenção. A partir dos 80 euros entrega-se à minha gratuita, ok? E disponibilizamos estes dois serviços, um que faz a compra online, portanto escolhe os produtos através da internet, na nossa plataforma, e depois passa aqui pela loja para os recolher, e outro que pode efetuar aqui as compras, pode portanto fazer as compras mais uma vez no computador, na plataforma, e depois nós fazemos a entrega no domicílio. Para levantar as compras no Drive, os procedimentos também são muito simples. Sr. Macha de Elvas, bom dia, fala a Vânia. É aqui neste espaço que vem a fazer a recolha, tem ali uma pequena campainha, onde as pessoas tocam a campainha, vem o funcionário, dão o número da encomenda que receberam lá na plataforma, o funcionário condiciona devidamente as compras na mala do veículo, efetua o pagamento por meio eletrónico e segue em caminho. Portanto, será um serviço muito prático, rápido, e que irá facilitar bastante a vida das pessoas que às vezes não têm tempo para ir ao supermercado e efetuar as compras. A partir do mês de maio, com o Intermarché de Elvas, entrega de compras no Drive ou em casa. Para isso, basta criar a sua conta no endereço www.lojaonline.intermarché.pt e fazer a sua encomenda. Para, 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 pa, 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 pa